Na moral, gente, eu não sei mais o que eu faço. Vim aqui embaixo, cadê aquela embendido do coelho? Só tem o restinho lá dos pelinhos, mãe. Cadê essa merda? Sumiu. É sério, do nada, de janeiro pra cá, no final de dezembro, parece que tá tudo ficando macabro, cara. Tô comido de ficar na minha própria casa, tá até no escuro. E isso não é nem o pior dos problemas, tá? Morre aqui, mas... O Fiote, pra quem não sabe... GK, volta um pouquinho no tempo. Eu não sei se era de algum trabalho que alguém fez. É seu essa merda? Fiote, na moral... E eu comi o chocolate. É muito bom. E agora você estragou o meu outro chocolate. Como vocês acabaram de ver, ontem o Fiote, ele comeu um pouco do chocolate que tava junto com o coelho queimado, que tava lá embaixo. Mas a real é que eu não sei o que que era aquilo. Se era um trabalho pra mim, se era só um chocolate, mas... Ele chegou aqui hoje, com um dia normal de trabalho, e falou que tava passando mal, que tava enjoado. Eu não sei o que que tá acontecendo com ele. E eu confesso de eu estar com medo dele, mano. Porque vai que era algum bagulho, desceu errado e vai bater no Fiote. Tá ligado? Olha o jeito que ele tá ali. Vou mostrar ali pra vocês. E aí, Fiatão? Já te cumprimentei duas vezes. Essa é a terceira. Nossa senhora, a mão dele tá suada, viado. Ele tá suando frio, mano. Que isso? Mano, ele chegou na minha casa, o bagulho tava transtornado. Ele tava parado. Viado, você tá suando. Tive que vir dirigindo até aqui. Tá de boa, né? Pode falar com a boca, caralho. Não, mesmo. Água. Para de drama, vai. Fala logo. Água, Ricardo. Você quer água agora? Ele tá falando água, água é porque que é água. Não, é porque eu tava até agora oferecendo água pra ele e foi o que eu não queria, velho. Aí, Fiatão, senta aí. O que que tá rolando? Tô sentindo muito mal, mano. Mal como? Dor de cabeça, febre, olha aqui, relo aqui pra você ver. Não, já relei, já, viado. Tô suando, ó. E olha que tá meio fresquinho hoje. Tá, mas o que que a gente pode fazer? Você comeu alguma coisa errada ontem? Fica com frio, assim, tipo... Aham. Frio. Tá no calor, eu fico com frio. E aí, eu tô mal. E o que que você comeu ontem? Chocolate. Não, de janta? Nada, eu não comi nada, não consegui. Você não jantou, senhor? Ah, e também, você tá pedindo, né, viado? Você não sabe que você tá passando mal. Não. Porra. Só comi aquele chocolate lá. Coisa lá. Eu falei que esse negócio é errado? Não falei? Você falou que é o quê? Que é errado, essas coisas erradas desse chocolate aqui que tinha alguma merda, não falei? Mano, a única pessoa, a outra pessoa que já fez isso foi o Boto comer o frango da macumba, velho. É, só que eu não sei se eu tenho contato do Boto, pra eu ligar e ver o que aconteceu. Liga pro Bruno, ué. Liga pro clone, sei lá. O clone, já tentei ligar lá fora, não tá atendendo. Liga pro Bruno, mano. É, eu vou ligar pro Bruno, ó. Não sabe, Fioti? O Boto deve ter contado alguma coisa pra ele. Fechou, eu vou dar uma ligada ali pra ele. Já volto, gente. Mano, a gente tem que dar alguma coisa pra ele comer, ele não come desde o chocolate, velho. É, Fioti, tenta empurrar um salgadinho, uma fruta pra dentro. Tem que ficar morros, velho. Sei lá, tenta fazer ele comer alguma coisa, cara. Tá bom? Tá. Enquanto eu vou ligando pro Bruno. Tá, tô ligando pra ele aqui, gente. Assim que ele atendeu, eu mostro, né, pra não vazar o mundo aí. Fala, Bruno, não. Beleza, mano? Cara, eu precisava conversar uma ideia com você, viado. Rapidão. Tipo assim, é... Lembra... Tá, não sei se você lembra, mas tipo assim... Sabe, Fioti? Você tá com cara de problemas, ó. Mas é, B, ó. Desde que eu voltei do clone, as coisas não estão normais. Mano, a gente não devia ter ido pra lá, velho. Eu também concordo, a gente não devia ter ido. Mas a gente já foi, não tem como voltar. É. Tá. Mas você sabe o Fioti, o mano que trampa aqui comigo? Sei. Ontem eu cheguei em casa... Doidinho? Isso, doidinho, que não... Para de falar. Ligação caiu. Tá vendo? Viado, foi só falar do Fioti que a ligação caiu. É uma coisa, né? Oi, foi. Voltou. Voltou, voltou. Tipo assim, o Fioti... Ele meio que comeu um bagulho que eu acho que era pra mim, eu não sei. Tipo assim, eu cheguei na minha casa, aí eu fui lá embaixo porque tava chovendo, sabe? Choveu ontem e tal, eu fui tirar roupa do varal. Aí tinha uma pelúcia de um coelho. Não sei se tem a ver com o Félix, mas o Félix tá de boa. Não, ele tá suave, ele é outra pessoa agora. É, só que a diferença é que o coelho tava todo queimado, literalmente queimado. Queimaram uma pelúcia, botaram no estaque e deixaram o chocolate lá aceso. Eu anotei a banana pra ele e desceu pra fazer um novo, viu? Não, ele tava... Nossa, o que que tinha em volta de cá? Eu nem notei. Mano, não tinha nada em volta, tinha só o chocolate. É, tinha o chocolate, o coelho, o coelho tava queimado, viado. Não sei se era trabalho, se era de alguma coisa. Mano, eu não conheço nenhum tipo de macumba que tenha um chocolate. Não sei, eu não sou muito conhecedor de macumba. Mas, mano, joga foda, não mexe nem mexe. Mexe pra onde não te dá, hein? Principal, não come nem nada. Então... Aí que tá o biolo. O Zanella! Oi! Peraí, biolo. Ele tá mordendo a cebola, velho! Você tá louco, viado? Eu dei a banana pra ele, ele veio pegar a cebola, velho. Que porra é essa? Olha a situação que ele tá, mano. Vou virar a câmera aí pra você. Olha isso. Que porra é essa? Para, viado. Ah, que nojo, tá tudo babado. Para, para, para. Então... Para. Ele comeu... Ele tá comendo a cebola, mano. É, ele comeu o bagulho. Puta merda. O que eu faço? Para, viado. GK... Peraí, peraí, Bruno. Que isso, viado? Você tá babando, fiote. Mano, olha isso. Ô, ô, cuida dele, viado. Deixa eu falar com o Bruno aqui. Mano, você falou que ele tá ferrado, velho. Tá aí, como é que eu faço pra sair essa bomba aí dele? Mano, le... Le... Leva... Mano. Ele comeu tudo? Aham. Puta merda. Mano, pode ser alguém infectado na barra dele. Mano, sei lá. Leva no hospital, toma um bagulho de verba e pra ele pegar e cagar isso. Tá. Vomitando? Vomitando do corpo dele. Tá vomitando. Agora ele tá vomitando. Peraí, Bruno. Não, acho que eu vou ter que ir. Deixa ele com isso. Deixa ele vomitar. Tem que tirar o bagulho do corpo dele. Tá. Parece que ele tá se toxicando, velho. Tá ficando. Viado, ele tá vomitando real, viado. Olha isso. Olha isso, Bruno. Ó, Fiote. Tá louco? Vai ficar tirando o lixo, velho. Viado, eu vou levar ele pro hospital. Eu vou ver o que eu faço. Depois eu te aviso, tá? É. Tá. Demorou. Qualquer coisa você me fala. Fechou. Tamo junto, Bruno. É nóis. Ele vai no hospital, velho. Ele comeu metade da cebola, mano. Fiote, você tá louco, viado. Por que ele comeu a cebola? Ô, 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 ô. Eu não sei, mano. Você não tentou controlar, segurar, sei lá? Viado, eu fui te amar. Quando eu cheguei, ele já tava mordendo, já. Ah, mano. Nossa, olha o cheirão que dá. Dá um pedido pra caralho, velho. Mano, olha isso. Ele cuspiu tudo aqui, velho. Tudo cuspido aqui, mano. Nossa, depois eu limpo isso aí. Vem, sabe o que deve ter? Ô, Fiote. O que que você fez isso? Parece que ele fez isso pra desintoxicar, pra tentar vomitar e tirar o bagulho da barriga dele. Fala o seguinte, vamos pro hospital. Já sabe dirigir, não sabe? Tô, tô dirigindo. Fiote, vamos lá. Vou pegar a carne dele, pronto. Vai, vai te levar no hospital, viadrão. Vai, levanta aí. Levanta aí. Mandou pro hospital e... Mano, que fez dor, velho. Não vai vomitar no carro de novo, mano. Não, pelo amor de Deus, mano. Bebe a mensagem tudo antes. Mano, olha isso. Parece que... Cara, que robo, mano. Às vezes eu tenho saudade quando o meu B1 era brigar com a Bruna. Olha isso, velho. O que que tá fazendo? Botou pra fora um pouco? Vamos lá, César. É o que importa. Be quieto. Bora, Fiatão. Bora lá. Eu sei. Aira a porta aí. Entra aí. Ah, você tá de boa, viadrão. Com certeza você quer ir pro hospital? Nossa. Calor, velho. Calma, calma. Liga o ar, liga o ar. Pelo menos o calor deu uma melhorada nele, eu acho. Ou piorou. Pelo menos ele tá falando agora, né? Liga o ar. Ué, tá gritando, para, Fiatão. Liga o ar. Tá ligado, Júlio. Tá ligado, calma, Fiatão. Relaxa. Só não quero... Aonde que a gente vai, irmão? Hospital. Mas qual hospital? Tem um monte de... Mano, qualquer um. Mais perto que tiver, a gente para. Mais o ar, bora. Ah, Fiat, o que é isso? O que é isso? Bora! Aí, gente, acabamos de chegar. É aquele lugarzinho ali, aquela clínica. Ali é uma clínica de uma amiga minha. Ela tá atendendo. Eu conheço ela tem um tempo e ela sempre me atende. Hã? Você ligou pra ela? Eu mandei uma mensagem pra ela, ela falou que é isso aí. Nem horário precisa. Tá bom? Só olhe pro Fiote lá. Por que você não vai com a gente? Eu tenho um pouco de trauma de hospital. Eu não gosto muito. Tá bom. E... Eu acho que eu tenho uma solução aqui pra resolver. Vamos aí, Fiote. Como é que você vai ficar aí, viado? Vamos aí. Ajuda ele aí, viado. Sem ficar... Fazendo essa dificuldade. Gente, eu não queria ter que chegar nesse ponto, mas... Fala, irmão. E aí, mano. Como é que você tá? Tô de boa, hein, Fiat? Eu tô de boa. Já um amigo meu, ele não tá. Tipo assim... Você não conhece ele ainda, é o Wellington, Fiote. Amigo meu. E aí, eu voltei em casa. Logo depois que eu cheguei daí, tinha meio que... Não sei se era algum trabalho, se era alguma coisa, mas... Tinha um pouco de comida. E aí, o meu amigo, ele comeu. Era um chocolate. Será que... E a gente tá aqui no hospital agora, mano. Não é nem brincadeira, vou até mostrar pro céu. Tô no hospital aqui. Porque ele tá passando mal, viado. Tipo assim, depende de muitas coisas, mano. Aliás, eu tipo... Eu não sei se ele fez isso na intenção de brincadeira. Tipo assim, aconteceu já uma vez comigo meu. Ele comeu o mel, tá ligado? Mas a intenção dele era só... Tipo assim, ele respeitava... No caso, a religião que fazia isso. Aham. No caso, eu tenho uma pergunta pra você. Ele respeitou o negócio, levou na brincadeira? O que que ele fez? Então, tipo assim... Ele só meteu marcha. Tipo, comeu pra caramba. Tudo. É, mas eu não sei... É que eu não... Eu não vi o vídeo, eu não vi o que que aconteceu. Não tem como eu falar disso, tá ligado? Mas... Se ele... Se na sua opinião ele agiu com a falta de respeito em cima disso... É capaz que seja algo espiritual. Então, é bom tomar cuidado. Ele tá no hospital agora? É, ele tá no hospital, porque ele tá passando mal. Duas, uma, a comida tava estragada ou foi algo espiritual, mano? Tá, e se for algum bagulho espiritual? O que que eu faço? Eu vou pensar em alguma coisa, eu vou te mandar no privado, pode ser? Fechou. Vai me ajudar muito. Mas fica de olho nele em relação a isso. Aliás, se passar, tipo, em um dia, beleza. Agora, se continuar, pode ser algo espiritual. Porque a comida pode tá... Eu não sei... Eu não vi o vídeo, eu não sei... Fechou. Eu não sei o que foi o desenrolo, mas... Só fica atento nisso, tá ligado, mano? Tá bom. Se pela parada aí, eu... A gente entra com outra coisa aí. Fechou. Desculpa incomodar aí, viu? Não, tô de boa, mano. Fechou? Tranquilo. Obrigadão, mano. Precisa ser feliz, tá, velho? Fechou. Tchau, tchau. Valeu, mano. Valeu, fico com Deus aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.